E aí, aí, aí foi pro chão, não teve jeito, não. Ai, caramba. Meu Deus do céu. É o Ceasa sendo Ceasa. E aí, 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 aí. Tá porra, velho. Ei, caralho. Tá porra, velho. Madeira. Ai, caramba. Tchau, tchau, tchau. Olha, olha, eu confirmo, ele é rouga, hein. Ele é rouga, ele é rouga, ele é rouga. C'est bon, c'est pas la cachette, c'est la cachette, la ratou. Ele é rouga, ele é rouga. Rouge ou orange? Rouge. Moi, je pense qu'il é rouga. It's not. É rouga. É rouga. Obrigado. 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 Obrigado.